Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui nesse cenário diferente, resolvi gravar o ar livre hoje, pegar um ventinho, já que está muito calor, gente, o sol aqui no Rio de Janeiro está de matar, então está muito quente. Eu vim aqui para gravar para vocês um vídeo de recebidos, então se tiver algum barulho vocês ignorem, porque tem vizinho aqui atrás ouvindo música, tem cachorro, então ignorem o barulho, vamos só nos concentrar nessa paisagem, nesse clima e vou mostrar para vocês o que foi que eu recebi na Beauty Fair. Eu participei os 4 dias de Beauty Fair, então eu recebi vários press kits legais e vim aqui mostrar para vocês o que foi que eu recebi, então bora lá. Vou começar mostrando da Forever Lease, eu já recebi alguns produtos da Forever Lease, inclusive é o que eu estou usando, que é a linha Bomba de Chocolate, inclusive foi o que eu usei hoje para lavar meu cabelo, o cabelo fica muito gostoso. E eu estive no estande para conhecer os lançamentos, eles estavam com 3 lançamentos e eu recebi um deles, que é o vinagre, vinagre capilar de maçã, que é essa embalagem aqui. Eu até ia usar ele hoje para testar quando eu lavei meu cabelo, né, que ele tem proteção térmica, é uma selagem capilar e eu queria o testar, né, que está dizendo aqui que selas cutículas, hidrata, regula o pH e dá brilho. Então eu queria testar, mas aí eu tirei a travinha e meu coisinha não está funcionando, ó. Gente, fiquei apertando isso aqui um tempão, um tempão, um tempão, mas não está funcionando esse negócio aqui. Falei, poxa vida, vou ter que ver depois se está com algum defeito. Claro que está com defeito, mas se não está funcionando, é que está com defeito. Então tem que ver o que é. Então isso aqui é muito cheiroso, por isso que eu fiquei doida para testar logo, para experimentar. O cheiro é muito, parece perfume, gente, sem brincadeira, o cheiro parece cheiro de perfume. Então eu estava doida para testar, mas infelizmente não deu para borrifar. Então foi isso aqui que eu recebi dentro dessa sacolinha e aqui veio também. É, três amostrinhas. Uma da máscara capilar Mialisa, uma da bomba de chocolate, que é o que eu já uso. Isso aqui é um shampoo, eu já uso o shampoo, o condicionador e a máscara. E o outro é o anabolizante, que é nutrição, que evita quebra, repositor de massa e crescimento saudável. Eu recebi esses três sachezinhos. E dentro da sacolinha veio também essa tiarinha aqui. Olha que bonitinho. As meninas lá no stand estavam usando isso aqui. Muito bonitinho, né? Acho que eu vou até ficar com isso na cabeça. Igual uma louca, né? Vou ficar. Achei bonitinho. Olha que lindo. Adorei. No stand estava a Bruna Malheiros, estava a Nayara Ratacassa e estava uma outra menina lá, que eu também não sei quem é. Acho que eu me esqueci o nome dela. Não lembro. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu recebi da Alize Hair. Olha essa bolsa aqui, ó. Recebi essa sacola aqui. Lotada, gente. Ela está lotada. A Alize Hair estava com um stand muito legal. Foi um dos melhores stands que eu estive na Beauty Fair. O tratamento lá foi excelente. A gente chegou depois do horário, depois das 18 horas. Já tinha encerrado o atendimento. Mas eles foram super atenciosos comigo e com a minha amiga. E mais um rapaz e uma menina que estavam lá também. Ela levou a gente pra um cantinho, lá sentou, começou a explicar tudo. O setor onde ficava esse stand era o setor mais barulhento da feira. A menina já estava sem voz, mas ela botou a gente quase que no colo dela. Todo mundo assim, juntinho, pra ela explicar toda a linha. E depois no final deu esse press kit maravilhoso pra gente, que eu vou mostrar pra vocês. Começar com esse kit aqui, tudo em tamanho full size, ó. Banho de verniz, que é o condicionador. Esse daqui é a máscara ultraconcentrada. E esse daqui é o shampoo. Recebi também a linha Desmaia Cabelo. Esse daqui é a máscara ultra hidratante, condicionador e shampoo. Recebi também a progressiva no chuveiro. Estou louca pra testar isso aqui, gente, pra ver se realmente o cabelo fica lisinho. E como eu sou loira, né, recebi a máscara silver 3D, que é matizadora. E recebi vários sachês. Gente, só que os sachês da Alize Ré, não é aquele sachêzinho magrinho que a gente vê por aí não, tá? É um senhor sachê. Vou mostrar pra vocês, ó. Recebi a máscara red matizador 3D. Olha o tamanho do sachê. Ele é bem gordinho. Isso aqui, no meu cabelo, dá pra usar umas 3, 4 vezes. Recebi a máscara silver, também matizadora. Máscara de ouro. Gente, olha quanto produto vem aqui dentro. Recebi o SOS, UTI, que é a proteína do leite. Recebi esses dois aqui, que é um shampoo e um fluido térmico, que é o The Shock. E recebi mais uma máscara matizadora Platinum 3D. Então, várias cores diferentes, né, da máscara, ó. Uma é roxinha, uma amarelinha e outra pretinha. Depois eu vou ver direitinho qual a diferença entre cada uma. E recebi também duas amostrinhas de máscara negra e máscara gold, da New Beauty Professional. Não sei se é da mesma marca da Lizzie Hair, mas tava dentro da bolsinha, né? Estive também no estande da Icais. Lá eu recebi um produtinho, que é a blindagem dos fios em 3 minutos, que é a reconstrução instantânea. No estande da World Comics. Olha que bolsa linda, prateada. Nós agendamos um horário, né, acho que foi de 5 horas, 5 da tarde. E aí nós fomos lá pra conhecer as novidades. Aí eles deram várias coisinhas pra gente. Aqui tem um mapa da Beauty Fair. Gente, a Beauty Fair é enorme. Vou até mostrar pra vocês no mapa, porque quem nunca foi, olha o tamanho disso aqui. Ela é dividida por cores, né? Cada cor é um setor diferente. Esse setor vermelho aqui é o mais barulhento. Que é o setor de cabelo. O azul é onde ficam as marcas de maquiagens. Mas é muito grande, gente. Olha isso. É enorme. Você imagina, a gente não consegue andar isso tudo aqui em 4 dias. A gente não consegue em todos os estandes. Então, na World Comics, eles trabalham com 3 marcas. Que é a Revlon, a Joico e a Mediterranee. Então, da Revlon, eu recebi dois sachezinhos da Unique One. Que vem assim, ó. Vem tudo completinho. Aí vem aqui dentro, ó. O sachezinho. Na verdade, eu recebi um só, né? Aí a minha amiga Isa recebeu também. Ela foi e me deu. Ela foi não, né? Ela me deu. Aí nós recebemos também um Power Spray. Que é um spray fixador de secagem rápida. Olha como que é grandão. Aí recebi dois produtinhos aqui que é da Joico. Que é um Intense Hidrat... Gente, tá tudo escrito em inglês. E a pessoa já tá cega, né? Lê em inglês. Cega é complicado. É um hidratante intensivo da Joico. E esse outro aqui, azulzinho, é um bálsamo de tratamento. Recebi também uma amostrinha do Orofluido. Eu recebi também da outra vez que eu estive no estande. Acho que foi ano passado. Eu ainda tenho um desse. Isso dura pra caramba, gente. Parece que não acaba nunca. É pequenininho, mas rende muito. E recebi também nessa embalagem dourada. Olha que lindo. É um Salvation. É um Levin de tratamento. A embalagem é de plástico vermelho. Olha que chique. Então ele tem 21 benefícios. Então tá tudo aqui do lado discriminando. Já usei. Adorei. Cheirinho muito gostoso. E lá no final das apresentações dos lançamentos, rolaram vários sorteios. Então sortearam acho que uns 3 ou 4 kits. E o último kit foi eu que ganhei, gente. Olha só que legal. Vem nesse saquinho de veludo aqui. Aí a gente tira essa fita. Fiquei toda feliz que eu ganhei. Meu número era o 18. Aí aqui dentro veio tratamento reparador de brilho instantâneo. Porque isso aqui é tipo uma máscarazinha, né? Gente, muito cheiroso. Os produtos arrasam no cheiro. Aí recebi também uma Necessaire que tá aqui dentro. Olha que bonitinha. Uma Necessaire dourada. Adoro Necessaire. Eu sou a louca da Necessaire, né? Deve ter um monte. E recebi também, olha gente, uma joia. Veio nessa caixinha aqui. Aí você abre. É um colarzinho com uma chavinha. Olha que fofo. Agora vamos ver o que eu recebi na Dailos. Todo ano o stand da Dailos e o da Vult são os mais concorridos. Esse ano eu confesso que a Dailos não me surpreendeu tanto assim com o stand. Porque a gente sempre espera aquela coisa maravilhosa. Tipo o quanto de fadas. Que nos anos anteriores eles trouxeram. Esse ano estava mais simples, mas não deixou de ter um bom atendimento. De estar bonitinho. Ter sempre aquelas pessoas lá na recepção, na entrada dos stands para poder receber a gente. Estavam distribuindo algodão doce. Ficavam os rapazes lá de roupão distribuindo algodão doce. Gente, muito maneiro. Aí a gente recebeu este saquinho aqui. Fofinho. Um lado aqui é transparente. E aqui é todo de patinho. A gente primeiro entrava numa sala que parecia que a gente estava no tapete vermelho. Depois a gente passava para um outro ambiente e parecia um banheiro. Parecia não. Era um banheiro, né? Tinha uma bancada, tinha uma banheira cheia de bolinhas, tinha espelho, tinha tudo. Muito legal. Aí nós recebemos dentro dessa sacolinha toalhas demaquilantes, que é lançamento da Dylos. Vem bastante, que o saco está bem gordinho. Tem 25 toalhinhas. Bem gordinho. E recebi também um demaquilante bifásico, que tira até a maquiagem à prova d'água. Olha aqui, dá para ver que é bifásico, que está embaixo rosinha, aqui em cima branquinho. E recebi também, dentro desse saquinho de veludo vermelho, dois batons da linha de batons vinil. Eu recebi o vermelho e esse outro aqui, quando eu vi, eu falei, gente, batom preto. Mas não é. Ele não é preto. Ele é transparente. Vou passar aqui para vocês verem. Eu passei esse batom aqui na minha mão para testar e depois fui fazer um monte de coisa. Fui para a cozinha, lavei louça, cortei frango e fiquei lá com a mão na água direto. Gente, e o batom não saiu. Não saiu da minha mão. Na hora que eu fui tomar banho, eu tive que esfregar para poder tirar, porque não estava saindo nem com sabonete. Olha, esse outro aqui, ele é transparente. Então, esse vermelho, quando ele começa a secar, você pode aplicar esse daqui transparente por cima para dar um brilhozinho, né? Fica bem legal. Cheirinho doce. Eles têm um cheirinho bem adocicado. E eu amei esse vermelho, gente. A fixação dele é muito boa. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu recebi na Kiss New York. Eu participei de dois workshops lá na Kiss New York. Então, um era sobre batons e o outro eu acho que era sobre unhas, se eu não me engano. Não tenho certeza. Aí eu recebi uma cola de cílios super fixação, 48 horas, que é essa daqui pretinha. Recebi cílios postiços, que é um par de cílios. Esse daqui é o Nude 03. Os cílios que eu recebi são justamente os modelinhos que eu gosto. Bem fininhos e assim, começa curtinho e vai alongando mais na parte de fora. Aí eu recebi esse outro aqui, é Look So Natural, que é o Iconic. É bem fininho também, do mesmo estilo do outro. Amei. Apesar de eu não usar muito cílios postiços, é muito difícil eu usar, mas eu sempre gosto de ter, né? Vai que um dia eu resolvo colocar. Recebi duas unhas postiças. Uma é azul royal, a outra é azul marinho. Lindos. Eu amo as unhas da Kiss, só que elas são um pouquinho carinhas, né? Mas eu adoro, elas duram bastante na minha unha. Na da Julia não dura nada, né? Mas na minha elas duram bastante. Recebi também uma lixa, aquela coisinha pra dar polimento na unha. Recebi também dois coisinhas de bijuterias pra unha. Biju pra unha. Deixa eu ver. Esse daqui é Strass Color para nail art. E esse daqui é biju. Gente, umas pecinhas de metal. Não tem, você vai conseguir ver. São umas pecinhas de metal, pequenininhas. E aqui são Strassizinhos pra colar na unha. De maquiagem na Kiss eu recebi esse batom líquido. Deixa eu até abrir aqui pra ver a cor. Porque eu nem tive tempo de abrir ainda, gente. Muita coisa que tá nessas bolsas eu não tive tempo de abrir. Eu cheguei com tanta coisa pra fazer. Tão ocupada, gente. Tão atarefada que eu não tive tempo de fazer um monte de coisa. Então vamos ver a cor dele. Deixa eu aplicar aqui perto desse vermelho. Nossa, é um nude lindo. Nude meio rosado. Muito bonito. Olha aqui, do lado do vermelho. Que lindo. Aí recebi também esse duo de contorno e iluminador em stick. Que aí do lado aqui é o contorno. Deixa eu aplicar aqui. E do outro lado é o iluminador. Olha. Aqui o contorno e aqui o iluminador. E recebi por último este lápis lip liner. É um lápis labial. O lápis é muito bonitinho. Todo de coraçãozinho desenhado. Aí vem a tampinha aqui com o apontador. Deixa eu riscar aqui. Nossa, é um vinho, gente. Eu achei que fosse marrom. Pessoa cega é outra coisa, né? Mas ele é um vinho muito bonito. Olha aqui. Bem vivo mesmo. Então, amei o press kit daqui de New York. Muito obrigada. Agora eu estou aqui com a sacola da Vult. Mas só que aqui dentro está cheio de coisa. Então eu vou pegando aqui. Vou deixar os da Vult por último. Começar com a Katarina Hill. Que eu fui no workshop da Renata Monteiro. Ela estava fazendo uma maquiagem artística. Então a gente recebeu um clown. Acho que é assim que fala, né? Clown. O meu é da cor de pele. Pele morena, né? O cheiro disso aqui é muito bom. Podia ser um branquinho, né? Que a gente podia usar como primer para sombra. Mas, cavalo dado, não se olha os dentes, né? No estande da MQ, nós fomos lá conhecer os lançamentos para cabelo, né? Secador, chapinha, gente. Cada produto. O Babyliss. Babyliss babado. Uma escovinha para alisar o cabelo. Miniatura muito fofa. Secador com fio gigante. Muitos lançamentos legais. E lá eles deram para a gente. O povo que pensa na gente, que é blogueira, que sofre lá com as fotos. Para postar nas redes sociais. Nos deram um flash para celular. A única coisa que para mim não foi muito útil, porque o meu celular não tem isso aqui, né? Essa entrada. O meu é um iPhone 7, então não dá para encaixar. Ah, eu não consigo ver, gente. Tá claro, mó. Aí é um flash para celular. Aí tem o cabinho aqui para poder carregar. Então, muito obrigada. Isso aqui é muito útil. Uma pena que não cabe no meu celular, né? Mas eu vou ter que dar um jeito de usar isso aqui, gente. Tenho que arrumar um adaptador para poder colocar isso aqui no meu celular. Ganhei esse iluminador da Mahave. Foi a minha amiga Isa que me deu. Ela comprou lá na hora, né? Alguns produtinhos. Vem todo protegidinho. Aí ela me comprou e me deu um... Gente, olha isso. Deixa eu passar aqui para vocês verem. Não sei se vai conseguir ver daí. Essa distância, né? Deixa eu passar mais. Olha aqui. Ele é meio rosado. Muito lindo. Nós fomos também no estande da Anaconda para conhecer os lançamentos. Nós estávamos com vários lançamentos legais. Nós fomos lá para ver também a nossa amiga Kelly, eu e a Isa, né? Que é a responsável lá pelo Espaço Blog. Então nós recebemos o retoque. Esse aqui é aquele produtinho que você passa na raiz dos cabelos para cobrir os cabelos brancos. Então eu recebi um. A Isa também recebeu um. Só que como o cabelo dela é preto e ela também recebeu para loiro, aí ela me deu. Então eu tenho dois. Eles estavam dando canetas delineadoras para quem estava visitando o estande. Eu recebi duas canetas delineadoras. Gente, a caneta delineadora da Anaconda é muito boa. Eu recebi no primeiro dia. Então nos outros três dias de feira eu usei só ela. Ela é muito pigmentada, gente. Muito pigmentada. Na hora que eu ia tomar banho, que eu tirava, que eu vi minha mão toda preta, eu tive que sair do box para olhar no espelho como que estava a minha cara. Minha cara parecia um panda, tudo preto aqui. Ela é muito pigmentada. Olha isso. Muito boa. Aí recebi também dois iluminadores na cor ouro. Então tem lacradinhos, mas eu vou abrir um para mostrar para vocês. Gente, que difícil de abrir. Ah, não. É do outro lado. Claro que do lado que eu queria abrir eu não ia conseguir mesmo. Então deixa eu passar aqui, ó. Aí recebi dois pós compactos. Um claro e um escuro. Eu nem vi que eu tinha esse aqui escuro. Senão eu tinha dado para a minha amiga Isa. É o chocolate e o ocre. Mas esse escuro aqui eu posso usar também para fazer contorno. Recebi também um retoque instantâneo para os cabelos. Esse retoque em spray. Também para cabelo loiro. Recebi o kitzinho deles de contorno e iluminador, que é lançamento. Que é a palheta de contorno e iluminador deles, que estão lançando. Muito bonitinho. Muito pigmentado. Deixa eu botar aqui para vocês verem. Essas duas cores aqui. Olha só. Bem pigmentado. Recebi também seis cores dos batons líquidos. Gente, são muitos. Tem um azul, um marrom, um rosa, um preto, um azul metálico. Mais escuro, né? Com glitter, né? E um vermelho. Eu vou abrir esse azul aqui com glitter. Gente, é o Lip Shine. Eu não sei se vocês conseguem ver o brilho que tem isso aqui. Vou até aplicar aqui. Deixa eu ver. Eu vou achar um lugar aqui. Nossa Senhora. Gente, vou até botar o dedo assim para poder o brilho espalhar. Olha isso. Brilha demais. Agora fiquei toda cagada, né? Vou espalhar isso aqui. E recebi também da Anaconda, gente, um montão de amostrinhas de batom. Olha quantas. Um monte de amostrinhas. Tudo que é cor aqui. Tem rosa, tem vermelho, tem nude, tem mais escuro. Lindo, lindo, lindo. Então, muito obrigada, Anaconda. Muito obrigada, Kelly. Amei os presentinhos. Recebi também essa necessaire aqui linda. Que foi lá da Rubis. A Rubis é um stand que estava vendendo aquelas maletas de maquiagem, né? Para quem é maquiador, cabeleireiro. Que tem aquelas maletas enormes de rodinha. Outras que só com a alcinha para poder carregar os instrumentos, né? O material de trabalho. Então, no final do último dia, eles liquidaram os preços. Então, venderam. O stand estava vazio. Venderam tudo que estava lá. E começaram a distribuir essas necessaires lá para quem estava passando. E eu estava bem em frente na hora. Aí ganhei uma. E aproveitei e dentro da necessaire eu coloquei uns esmaltes que eu recebi lá na Netfarma. Ela me deu um saco lotado de esmaltes. Olha quantos. Vou pegar aqui. Ó. Acho que são duas cores de cada. São 12 esmaltes. Vieram essas duas cores aqui. Que é o eletrizando e o ostentação. Esse ostentação é um dourado muito lindo. Esse aqui é um cremoso. Esse ostentação aqui é efeitos especiais. Então, eu recebi dois de cada. Aí tem esse aqui que é o Nada Básico. Que é um pretinho. Tem esse aqui que é um cinza. Esse aqui já não é da coleção Gil. Esse aqui é da coleção Brasileirices. Esse é o Night. Que é um prata. Então, eu tinha mostrado um de cada falando como se fossem o mesmo. Mas, não. Um é eletrizando e o outro é o Cheguei Causando. São dois tons diferentes. Um é um pouquinho mais claro que o outro. E a cachorrada começou a se manifestar. E recebi também esse aqui. Que é o Amo Não... Amo Não Nego. Pessoal cega de gente. Ignore. É o Amo Não Nego. Que é esse rosinha aqui. Então, foi muito esmalte, gente. Muito esmalte mesmo. Então, muito obrigada, Netfarma. Eu sou a louca do esmalte, né? Levo tudo lá pra minha manicure. Pra ela pintar as minhas unhas. Agora, da Vult, nós recebemos a sacolona, né? Que eu já mostrei pra vocês. Aí, aqui dentro, veio um release de todos os lançamentos. Com as datas, né? De quando vão ser lançados. E vieram vários flyerzinhos desses, assim. De todos os lançamentos, explicando. É bem legal pra quem vai fazer resenha, né? Pra gente ler e saber um pouco mais sobre os produtos. Então, tá tudo aqui. A Vult, como sempre, muitos lançamentos legais. Podem esperar que tem muita coisa legal pra vir por aí. Então, nós recebemos essa necessaire aqui, transparente. Com vários produtinhos. Então, vamos começar pelo mais falado. Que foi a base fluida. Tá todo mundo eufórico pra conhecer essa base. Que é uma base que ela é bem líquida. E vem com conta-gotas, ó. Então, eu já testei. Já fiz resenha dela lá no blog. Tem vídeo no canal falando sobre ela. Então, dê uma olhadinha. Deixar até aqui pro lado de fora, porque eu já fiz caca, né? Aí vieram também dois corretivos. Que é o salmão. Então, tudo que estiver repetido aqui, que estiver em dobro, eu vou colocar pro sorteio. Tá, gente? Um esmalte na cor puro nude. É um esmalte perolado. Eu amo esmalte nude. Veio um blush em stick. Que eles lançaram blush, iluminador e contorno em stick, né? Eu recebi o blush. Um rosinha. Deixa eu passar aqui pra vocês. Ver se tem espaço ainda pra passar, né? Olha, é bem pigmentado. Ó, passei aqui, ó. Veio também um batom vinil vermelho. Gente, vocês têm que ver o brilho disso aqui. Vou passar do lado do outro. Pra vocês compararem os vermelhos. Ele é mais grudento, sabe? Que o batom da Dylos. Da Dylos ele vai mais rápido. Esse aqui é mais melequentinho. Olha, esse vermelhão aqui, ó. Muito pigmentado. Muito mesmo. Recebi também máscara pra sobrancelhas. Que é tipo uma máscara de cílios. Só que é pra sobrancelha, ó. Vem com uma escovinha aqui na ponta. Que tá carregada de produto. Aí você vem, vai penteando e vai preenchendo sua sobrancelha. São dois tons. Eu recebi o mais claro. Que lá os press kits eram assim. Era pra pele clara, média e pra pele morena. Então eu escolhi o da pele clara. Recebi também esse lápis. Na verdade é uma lapiseira pra lábios em color. Ela tava explicando pra gente que essa lapiseira é legal pra quem vai usar batom vermelho principalmente. Que aí primeiro você pega ela, que ela é em color, né? Não tem cor nenhuma, claro. Desenha toda a sua boca. Aí depois você aplica o batom. Que aí isso vai evitar que o batom borre. Que ele ultrapasse aquele limite. Você meio que delimita o espaço onde você quer que o batom preencha. Então é bem legal pra quem sempre se dá mal com batom vermelho, né? E recebi também uma caneta delineadora carbon black. Gente, esse ano não recebi máscara de cílios. Fiquei muito triste porque eu não recebi nenhuma máscara de cílios em nenhum stand. Mas em compensação recebi três canetas delineadoras. Eu amo, amo, amo. E a Júlia também aqui em casa, né? É a louca da caneta delineadora. E o legal dessa caneta é que ela tem, ó, uma ponta fininha de um lado. E se você girar, ela fica com uma ponta grossa, ó. Você pode fazer dois tipos de traçado. Deixa eu fazer aqui, gente. Não tem espaço mais aqui, ó. Não tô conseguindo. Não tô conseguindo. Vou arriscar aqui o braço, ó. Primeiro fininho. Ó. Agora se eu quiser um traço mais grosso, ó. Tá vendo que legal? Babada essa caneta, gente. A gente fica perdendo mó tempão aqui fazendo em cima do olho aquele traçado mais grosso. Já faz com ela deitada mesmo, já preenche tudo de uma vez. Então, esses foram os lançamentos da Vult. E, gente, o que eu achei engraçado foi que dentro do press kit da Vult veio também um Colgate Luminous White. Será que eles acharam que a gente tá precisando, né? Mas que bom. Realmente é o creme dental que eu uso. Eu adoro. É caro pra caramba. Então, muito bom que veio no meu press kit. Agora vamos falar de quem? De quem? De quem? Ruby Rose. Gente, eu sou apaixonada pela Ruby Rose. Vocês sabem que a Ruby Rose é parceira aqui do meu canal. Então, eles estão sempre me enviando todos os lançamentos. E o stand deles estava maravilhoso, enorme. Eles receberam, nos quatro dias, 20 blogueiros. Então, foi muita gente. E o press kit deles, o que eu acho legal, é aquela empresa que distribui o mesmo press kit do primeiro ao último dia. Não tem aquele negócio de você ir no último dia, você vai receber só um brindezinho, uma coisinha lá qualquer. Não. O press kit deles se manteve o mesmo do primeiro ao último dia. Então, veio nessa caixinha aqui. Olha que lindo. Veio todo um charmezinho, né? Um carinho pra gente. Então, veio assim, ó. Um papelzinho aqui dentro, com vários produtinhos. Então, eu recebi duas paletinhas de sombra, que são lançamentos. Acho que são oito modelos. Eu recebi a Bee Reload e a Bee Butterfly. São bem coloridas, mas também tem cores cintilantes, tem cores nudes, tem cores assim, pra todo gosto, né? Então, eu recebi essas duas paletas. Veio também dois duos de batom. Um na cor vermelho bem forte, o outro rosa. Vou abrir um aqui pra mostrar pra vocês a cor. Olha, tem a mesma cor. Vocês podem comparar aqui, ó. Não tem mais lugar no meu braço pra fazer nada. Então, vamos testar o outro também. Já que já ocupou, vamos ocupar logo tudo. Depois a gente vem subindo, passa pra perna. Não tem jeito, não. Agora vamos ver o batom líquido. Gente, o cheiro é muito gostoso. E esse batom líquido aqui é babado. Não vou nem conseguir virar agora pra mostrar. Fiz num lugar que ficou difícil de mostrar, né? Aqui, ó. Olha que lindo. Toda pintada já. E teve batom... Gente, foi um ou dois? Não sei se foram dois batons desse daqui. Mate. Acho que foi só um. Só de repente, não lembro se foi um ou dois. Então, batom mate. Eu não vou abrir porque eu acho que eu já tenho essa cor 54. Eles mudaram a embalagem. Que é as embalagens dos batons mate da Ruby Rose. Tinha aquele acrílicozinho aqui na frente, né? Que você abri... Você conseguia ver a cor do batom. Agora mudou. Vem a corzinha aqui em cima da tampa, ó. É legal de vez em quando dar uma repaginada na embalagem. Mesmo que isso não vai alterar muito no produto. Mas é legal a gente ter sempre um produtinho diferente. E recebemos também esse saquinho cheio de miniaturas. Eu amo. Então, veio várias miniaturas da base. Várias cores. Então, é bem legal para quem ainda não sabe a sua cor. Testar nas miniaturas, né? E escolher a cor mais indicada. Eu recebi a L15, L3, L5, L2 e L4. As miniaturas. Recebi uma miniatura do corretivo lilás. Acho que o que veio no meu foi o salmão. Só que aí a Isa, a minha amiga Isa, não tinha. E ela queria, dela ver o rostinho. Então, eu troquei com ela. Porque eu já tenho esses corretivos. Veio também uma amostrinha desse outro corretivo aqui. Que esse aqui é o L4. E vieram várias amostrinhas de batom. Olha que bonitinho. Para a gente poder carregar na bolsa. Às vezes você vai sair com aquelas bolsinhas... Não desse tamanho, né? Aquelas bolsas de festa pequenininhas que não cabem muita coisa. Então, um batom bem pequenininho para a gente levar, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui. Que tem várias cores. Tem vermelho, nude, rosa. Um outro vermelho mais fofinho. Um marronzão e um marrom mais clarinho. Seis cores. É o press kit da Ruby Rose. Arrasou. Ah, gente. Tá aqui o outro batom, ó. Sabia que tinha vindo mais um. É 176. Eu também já tenho. Por isso que eu não vou abrir para mostrar para vocês. Que aí eu posso colocar para o sorteio. Fechadinho. Que é aquela mesma embalagem nova agora. Que fica a cor aqui na tampa. No estande da Gota. Nós fomos lá para conhecer também os lançamentos. Eles estavam lançando vários produtinhos à base de coco. Coco e babosa. Aí eu recebi esse daqui. Que é o creme sem enxágue e condicionador. Eu recebi várias amostrinhas. E o que é bom e o que é ruim é receber amostrinha. Para a gente que faz resenha de produto, receber amostrinha não é legal. Porque a gente não tem como testar um produto para falar com propriedade sobre ele testando amostras. Porque não dá conta. E até porque se a gente vai usar depois, como que a gente vai fotografar para o blog? Vai fotografar sachê? Não fica legal, tá? Mas eu sempre que eu recebo, eu pego, eu trago, eu guardo. Eu uso por quê? Porque quando a gente viaja, às vezes você vai viajar, vai ficar dois dias. Aí você não vai levar aquela embalagem de xampu enorme? Pega um sachêzinho, bota na bolsa. Já vem aqui. O xampu e o condicionador usou, jogou fora. Que prático, gente. É muito prático para quem vai viajar. Se o produtinho for bom, então melhor ainda. Então eu recebi esse aqui, que foi da Gota. Esse outro sachêzinho aqui, eu recebi lá da Yamak, que é da Yamasterol. Xampu, condicionador e creme para pentear. Bota isso aqui na bolsa, viaja, lava o cabelo e joga fora. Não vai fazer nem diferença na sua mala. E recebi da Kles, esse aqui, que é o Careliss. Que é o xampu detox e o condicionador. Xampu e condicionador detox. Então eu adoro amostrinha, gente. Para resenhar não tem como realmente. Mas quando a gente viaja, é bom levar na bolsa, que não ocupa espaço nenhum. Tem esse xampuzinho aqui também da Sanol. Que foi a Isa que recebeu. As pessoas estavam distribuindo já as coisas no final, no último dia. Então ela pegou esse xampuzinho aqui, que é para criança. Xampu, todo tipo de cabelo. Aí ela falou, ah, então toma e leva para o seu sobrinho. Bonitinho, cheiroso. Então eu vou dar para o meu sobrinho. Então, gente, eu acho que recebidos da feira terminou. Mas eu recebi um presente, que eu vou mostrar para vocês. Espera aí. Eu cheguei no hotel na sexta-feira e lá tinha uma leitora me esperando. Na verdade, a leitora que estava lá me esperando é a Kelly. Kelly Rodrigues, que ela é dona do meu fã clube, que é o Glaucia.eu te amo. E ela estava lá me esperando, gente, com uma sacolinha de presente. Aí ela me mandou aqui, ó. Tem um aqui para a Júlia. Que é uma capinha de celular. E para mim também tem uma capinha de celular da Minnie. O telefone da Júlia está para o meu. Ela botou atrás a etiquetinha com nome, com coraçãozinho. Muito fofa a Kelly. E tem um outro presentinho aqui, que eu não abri ainda, porque eu não tive tempo. Ela, inclusive, me perguntou se eu abri. Eu não tive tempo. Eu vou abrir hoje para ver o que é. Eu cheguei e tinha tanta coisa para fazer, gente, que eu não dei conta. Ficou tudo lá nas bolsas. Então vamos ver o que tem aqui, né? O que a Kelly aprontou? Vamos ver. Kelly e Dinaura, o que vocês aprontaram? O pai e a mãe dela levaram ela lá no hotel. O senhor Manuel e a Dinaura. Gente, vocês não vão acreditar. Olha isso aqui, gente. Isso é uma carta gigante. Ah, meu Deus. Tem um... Está colado aqui. Deixa eu tentar abrir aqui primeiro. Ai, gente. Eu tive que rasgar um pedacinho, porque não deu para ver. Gente, olha só o que ela fez. Tem foto minha quando eu era criança. Olha isso. Olha essa foto aqui. Meu Deus. Ela botou tudo aqui. Tem foto da Júlia. Cheio de fotos. Júlia bailarina. Gente, olha isso. Cara, tem muita coisa. Não vai dar tempo de eu mostrar tudo para vocês. Gente, elas devem ter demorado muito tempo para fazer isso. Elas emendaram... Olha quanto tem... Olha isso aqui. Kelly, Dinaura, vocês arrasaram. Olha só. Cheguei a ficar arrepiada. Gente, o que é isso? Eu nunca recebi uma carta desse tamanho. Depois eu vou ver com calma, porque eu não vou ter como ver agora, senão o vídeo vai ficar com duas horas. Duas horas não, né? Vai ficar com uns três dias de vídeo. Até eu acabar de ler essa cartinha todinha. Kelly, amei a cartinha. Eu não sei se tem alguma coisa aqui no final. Tem um clipse aqui. Mas depois eu vou ver. Kelly, amei. Muito obrigada pelo carinho. Dinaura, muito obrigada. Eu amei o presente. Realmente, vocês são incríveis. Bom, pessoal. Então, esses foram os meus recebidos da Beauty Fair. Como vocês podem ver, vai ter muita resenha no blog. O blog, inclusive, está todo repaginado. Estou fazendo umas melhorias por lá. Estou deixando ele mais dinâmico. Então, dei uma passadinha lá para ver como que está. Me conta o que vocês acharam. O que vocês acham que eu posso colocar lá para deixar ele mais atrativo. Então, deem sua opinião, tá? Quero ver todo mundo lá comentando o que vocês acharam. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique bastante aqui no gostei. Se inscreva aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Me acompanhe nas minhas redes sociais que estão aparecendo em algum lugar aqui do vídeo. Mas também estão linkadas aqui embaixo no box de informações. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.